Vai na exposição, no esteticista, tira foto o dia inteiro, vida de artista. Os animais que participam da pecuária de Goiânia tem tratamento de celebridade. Alguns, inclusive, levam o apelido de gente famosa mesmo, como o Messi e o Cristiano Ronaldo. Quem que vai competir aqui desses animais ou todo mundo vai competir? Aqui compete todos, todos os animais que estão aqui são para competição. A gente tem um ou outro animal que sempre é mais, vamos falar, o Messi do negócio, desse meio nosso, né? Sempre tem um que é o Messi. Quem que é o Messi? Eu quero mostrar ele agora. Vamos mostrar, Sidney. O Haaland aqui é o Messi do negócio. Exato, tem um que está lá fora, está fazendo toalete, está se preparando ainda também, é outro Messi do negócio. O Messi é esse terceiro aqui, é isso? Isso, esse é o Messi. Assim como os astros da Argentina e de Portugal, o passe desses gados tocantinenses também é valorizado. Só jogador caro. O preço varia de 50 mil até 15 milhões que chegou na esposa e boa esse ano. Os cuidados com esses bois e vacas vão muito além do que você imagina. A gente tem um nutricionista deles, então eles comem ração balenciada, são 22 funcionários na fazenda só para cuidar dessa galera aí. Então é um trabalho de muita gente, assim, a gente acaba agregando serviço para muitas pessoas aí. Os animais já começaram a chegar, a movimentação grande aqui no Parque Agropecuário. E eu tenho um desafio para te fazer. Aqui são Nelores, claro, né? Boi, vaca Nelore, olha que bicharada bonita. Quero saber se você acerta quem são os donos desses gados. Ó, é uma das duplas sertanejas mais famosas do Brasil. Eles não saem do meu Spotify. Quero saber se você adivinha. Olha para a cara desses bois e dessas vacas. Quem que é o dono? Quem são os donos? Vou dar uma dica, vou dar uma dica. Eu vou cantar um pedaço da música e o boi vai continuar, porque aí você vai saber quem que é a dupla. Ó, ah, tô valendo nada. Vixe, a minha corda é fraca, ó. São eles mesmos, Henrique e Juliano. Então, como diriam Henrique e Juliano, cuida bem dela. Cuida bem dela, mas você não vai conhecer alguém melhor que ela. Banho tomado pelos aprumados. Todo mundo pronto para as competições. Que vençam os mais vistosos.